Você precisa agir como adulto, eu. Quem reclama de pagar um IPVA tão caro é porque não sabe desfrutar do que o governo oferece aos contribuintes. Quando você comete um crime e é detido pelo Homem-Aranha, Demolidor, Justiceiro, Motoqueiro Fantasma. Pessoa acidentada agonizando de dor no asfalto quente às duas horas da tarde. Curiosos. Essa vai prosa app. Eis que você acha uma foto antiga. Que? E essa? Como você se imagina daqui a alguns anos? Aposentada usa cicador de cabelo como radar para enganar motoristas em alta velocidade. Mano olha o que a minha mãe fez com meu balde do Thanos. Shitpost é ofensivo. O shitpost. Eu pensando em tudo que vou falar. Eu falando. Minha família. Nossa você fala muito palavrão. Eu. Quando você visualiza a conversa sem querer e se vê na obrigação de responder. Cansei de tomar enquadro de moto vou comprar um cavalo. Cinco minutos depois no rolê com o pé de pano. Você acha que calvície é brincadeira? Você jamais verá um pombo calvo novamente. Não perca essa oportunidade de o cumprimentar. O não. Cresça meu jovem. Em breve eu serei tão alto quanto você. Quando você está recebendo ajuda do professor e ele começa a gritar com a classe. Então você fica parado sem jeito. Quando um eletricista faz turismo. Acho que tem um vídeo no seu anúncio. Renovei o contrato com a minha mãe. Mais dois anos na casa dela. A grande dúvida de todo homem. Ser feliz. Ser respeitado pela sociedade. Quando alguém de fora vai pro interior e chega a hora de ir embora. Quando minha amiga quer fazer drama. Se tá ruim pra você. Imagina pra quem guardou dinheiro e o rato roeu tudo. Não quero ter filhos. Prefiro um gato que dá menos trabalho. O gato. Como cortam os cabelos das crianças de hoje. Como cortavam o mel. Por que você não vem dormir na casa da vovó? Então. O que faríamos se não pudéssemos falar não sei. Sei não. Me tornei a pessoa que coloca o pano de prato no ombro. E depois sai pela casa procurando. Grão de arroz. Chance de eu atender uma ligação via zap. Pode parecer brincadeira. Mas eu já tomei banho em uma dessas. Quando a pessoa faz aniversário em janeiro. Admita você já realizou esse ritual aqui. Filme de selva existe. T-Rock. É pra mim. Acho que isso passou a mesma energia. A caminha de gato perfeita existe. Eu voltando para a academia. Deve ter várias pessoas afim de você. Olha uma estrela cadente. Eu quero uma namorada. Procurando aqui onde diz que clonar cartão é pecado. Eu zoando o oriental falando pra ele abrir o olho. O oriental saca um objeto semelhante a uma katana de trás das costas. Eu. Já vi coelho. Vê de novo. Tu deve ter algum tipo de retardo mental. Pastor. A vitória é de todos. O pai da irmã Vitória. Não falo mais com tal pessoa nem morto. Pessoa. Oi. Eu. Não sei como os mortos conseguem respirar com esses algodões no nariz. Quase morri colocando isso no nariz. Só de ver já caí três vezes. Parece que a mãe de alguém disse não. Fala mais alto que daqui de cima eu não te escuto. Quando tudo dá certo por mais de dois dias. Eu na rua olhando de cara fechada pra qualquer pessoa. Eu chegando em casa falando igual uma retardada com meu doguinho. Expliquei Photoshop para o meu tio. E ele volta com isso uma semana depois. Se fazer tatuagem é loucura então não quero ser normal. Meus dois amores tão parecidos, tão bonitos. Homezinho do tomar banho. Ser aceito pela sociedade. Ser feliz.